Ontem o Flamengo goleou o Boa Vista por 4x0 no Maracanã e assumiu a liderança da Taça Guanabara com grande destaque aí pro Arrascaeta. Mas teve outro jogador que chamou atenção quando entrou em campo, que foi o Matias Vinha, Uruguai, assim como o Arrascaeta. Ele estreou pelo Flamengo, não começou como titular, entrou no segundo tempo no lugar do Ayrton Lucas. E aí surge uma grande dúvida entre os torcedores rubro-negros. Quem deve ser o dono da lateral esquerda do Flamengo? Quem deve ser o titular, ou pelo menos o jogador que o Tite vai usar mais, vai começar o jogo dele como titular. Eu já vou adiantando que eu acredito que vai ter sim um certo rodízio aí na lateral esquerda do Flamengo. Embora também entenda que eu acho que o Tite vai usar um jogador mais do que o outro, e eu vou te contar nesse vídeo aqui qual é a minha opinião sobre isso. Pelo menos no primeiro semestre eu acredito que o Tite vai começar mais com um desses dois aí como titular. Mais ou menos parecido com o que acontece na lateral direita, que também por coincidência tem dois jogadores brigando por essa vaga, que é um brasileiro em Uruguai, assim como na esquerda. Só que eu também acredito que na esquerda o nível técnico do Flamengo está melhor do que na direita. Mas tem outras similaridades aí, não só a questão da nacionalidade. Um brasileiro brigando com o Uruguai por essa vaga na lateral direita, na lateral esquerda. Eu acredito que tem uma outra coisa que é muito parecida entre essas duas posições do Flamengo, que é aí o comportamento de cada jogador do meio para frente e do meio para trás. Na lateral direita, do meio para trás, o Flamengo viveu, com exceção do Rafinha, né? Do Léo Moura para cá, grandes dificuldades em relação à parte defensiva naquele setor. Lembramos aí que o Mengão já teve aí o Pará, que pelo amor de Deus, tomava cada gol por ali. Também o Rodinei, que só foi se afirmar em 2022 do meio para frente. Mesmo assim, do meio para trás, deixava muito a desejar. Veio o Rafinha, deu aquela equilibrada. Mas também tivemos o Isla, que também, olha, pelo amor de Deus. Depois ainda o Mateuzinho, que agora saiu do Flamengo, que também não dava conta. Lembramos daquele jogo lá no Mundial de Clubes contra o Al-Rilau também. Aí até que o Flamengo trouxe o Varela, que disputou a última Copa do Mundo como titular na seleção uruguaia. Só que nesse meio tempo surgiu o Wesley, que foi bem aproveitado também aí pelo Sampaoli. Só que tem uma diferença. Do meio para frente, o Wesley, pelo menos nessa temporada, na temporada passada e no início do ano, o Wesley eu acho que é melhor do que o Varela. Que é melhor, que foi melhor do que o Wesley do meio para trás no Flamengo. Lembrando que o Wesley começou agora. O Varela já é um pouco mais rodado. Inclusive já teve, já jogou em grandes times do futebol europeu, né? Então ele também é bom do meio para frente. Só que na minha opinião, com a camisa do Flamengo, o Wesley é melhor do que o Varela do meio para frente. Mas do meio para trás, o Varela dá aí pelo menos de 10 a 0 no Wesley, que ainda está aprendendo. É muito melhor do que o Mateuzinho e do que o Isla, né? Eu acho até que ele vai vingar, sim, esse lateral direito. Não vai fazer o caminho do Mateuzinho. Eu acho que o Wesley vai vingar. Porém, tem que melhorar muito, porque é uma questão cultural também do Brasil não ter bons laterais defensivos. Tivemos alguns, mas é raridade, tá? Lateral bom, direito no Brasil é do meio para frente. No lado esquerdo, eu acredito que tanto o Vinha quanto o Ayrton Lucas eleva o nível técnico do Flamengo em comparação com o direito. Porém, também tem essa particularidade aí. Do meio para frente, o Ayrton Lucas é melhor do que o Matinhas Vinha, pelo menos do que eu vi até hoje. Só que do meio para trás, o Ayrton Lucas tem essa deficiência, que não chega a ser tão grande quanto lá na lateral direita. Só que o Matinhas Vinha, para mim, é muito superior, muito mesmo superior ao Ayrton Lucas na parte defensiva, tá? Eu acho que dá para compensar aí. Quem eu acho que o Tite vai usar mais? Na lateral direita, eu acho que ele vai usar mais o Varela, como tem usado, né? Porque o Varela é um pouco mais equilibrado do que o Wesley se colocar na balança e tem mais experiência também para o time que o Tite está arrumando aí. Só que a dúvida, né? Qual é o tema desse vídeo de hoje aqui, é na lateral esquerda. Bom, o Tite, para quem não sabe, né? O Tite, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele ficou muito conhecido, não só por aquele time do Corinthians de 2012, né? Que ele foi campeão da Libertadores e Mundial. Mas o que ficou para nós aqui, a impressão, foi daquele Tite do Corinthians de 2015. Acho que foi 2015, né? Que o time foi campeão brasileiro e paulista, né? Quando o time fazia, só ganhava por 1x0 a maioria dos jogos. Não tomava gol, era muito difícil penetrar a parte defensiva do Corinthians, mas também o time fazia poucos gols. Vencia ali por 1x0 a maioria dos jogos, isso quando não empatava. Então essa impressão ficou muito aqui no Rio de Janeiro, mas então muita gente fica com o pé atrás meio assim com o Tite, já que o time do Flamengo tem um elenco ofensivo. Por isso mesmo, eu acredito que ele vai tentar fazer com o Flamengo o que ele fez com a seleção brasileira. Que foi mudar o seu estilo para um jogo mais ofensivo. Lembramos que na Copa do Mundo ele levou aí trocentos atacantes e muita gente, e surpreendeu muita gente, inclusive da imprensa, que imaginava que ele fosse levar em um time mais equilibrado, como ele sempre foi um treinador conservador. Mas eu acredito que no Flamengo ele vai fazer o que ele fez na seleção brasileira em relação ao ataque. Por isso, eu acredito que pelo menos nesse primeiro semestre aí, o Tite vai usar mais o Ayrton Lucas do que o Matinhas Vinha, independentemente do adversário. Eu não tenho bola de cristal, mas essa é a minha aposta como flamenguista. Eu acho que o Tite vai usar muito mais o Ayrton Lucas. Para mim, ele vai ser o titular, pelo menos nesse primeiro momento aí do trabalho do Tite. Se o Matinhas Vinha entrar melhor do que o Ayrton Lucas, aí claro que vai ter mudanças ali. Bom, essa é a minha opinião. Gostou desse vídeo? Deixa aquele like maneiro aí. Se você não conhece o Planeta Futebol Clube, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações. Fica ligado que eu estou tentando postar vídeo todos os dias. Se não for vídeo longo, vai ser aí nos shorts aí. Também me acompanha lá no Instagram, Planeta Futebol Clube. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de seguir o nosso trabalho aqui. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.